De acordo com uma pesquisa realizada pelo G1, 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho que elas têm atualmente. Ou seja, elas estão reclamando do trabalho que elas têm. Reclamar é basicamente você estar insatisfeito com algo. É você não ver nada positivo naquilo que você está fazendo. Para ser mais exato, para você entender 100% a definição de reclamar, é você protestar contra algo que não está indo de acordo com aquilo que você planejou. Deu para entender melhor? Eu acho que deu. Agora imagina 72% das pessoas que moram no Brasil, porque provavelmente essa pesquisa do G1 foi focada mais no Brasil. 72% da população está insatisfeita com o trabalho que elas mesmas escolheram. Praticamente, 3 quartos da população inteira. Antes de eu fazer esse experimento, eu me encaixava dentro desse 72% da população. Eu reclamava de basicamente tudo. Tipo, qualquer coisa que saía do meu controle, daquilo que eu tinha planejado ou que estava no meu schedule, eu já ficava meio agoniado. Tipo, eu ficava... Porra, por que está acontecendo isso? Por que está tudo saindo fora do que eu planejei? Eu ficava reclamando, sabe? E eu percebi que eu precisava mudar isso de alguma forma. Tipo, isso estava me desgastando muito, porque eu começava o dia e eu, tipo, acordava 5 da manhã, porque eu já tenho esse processo. Caso você não saiba, clica nesse videozinho aqui, ó, no card, para você ser direcionado para o vídeo Como Acordar 5 da Manhã Está Mudando a Minha Vida. E é meio que uma série que eu estou fazendo aqui no canal com experimentos. Eu vou tentar postar isso aí uma vez por mês. Vários experimentos sociais como esse que eu vou trazer aqui hoje, como esse das 5 da manhã, para poder melhorar a sua forma de viver, para mudar os seus hábitos e tudo mais. Então, se você não assiste ainda, clica no card e assiste, porque vale muito a pena. Mas, como eu estava dizendo, eu passei meio que... passava, né? O dia inteiro reclamando, tipo, das coisas que iam acontecendo, das coisas que saiam do meu controle, caso eu fazia alguma coisa diferente. E aí, tipo, eu chegava em casa e eu queria editar o meu vídeo que eu precisava e meu pai falava, por exemplo, Ah, não vai dar para você editar seu vídeo agora, vamos ter que ir no Walmart para comprar leite. A gente ia no Walmart, mas eu ia com cara empurrada, cara fechada, reclamando. E isso foi me desgastando com o tempo, até chegar ao ponto de eu chegar em casa de noite, cansado, e deitar na cama para poder ir dormir. E começar a pensar no meu dia e reclamar daquele dia que eu vivi, sabe? Reclamar mais ainda, tipo, chegava de noite e eu reclamava das coisas que eu reclamei durante o dia. E o nosso amanhã, ou seja, o meu amanhã, ele é formado, ele é construído pelas decisões que eu tomo hoje. Então, eu vi um story de um amigo meu chamado Ian, o nome dele está aí, ó, aqui na tela. Esse aqui é o Instagram dele. Entrem lá, sigam ele, muito bom, recomendo demais. Ele que trouxe esse experimento de parar de reclamar. E eu falei, mano, me explica direitinho como funciona esse experimento, porque eu vou fazer, se der certo, eu vou gravar um vídeo no meu canal. E foi exatamente isso que ele me explicou. É bem simples. Você vai pegar uma pulseira, no caso eu não tinha uma pulseira, então eu peguei a xuxinha da minha mãe. E você vai colocar em um dos seus braços. Fechou? O primeiro passo é isso. O segundo passo é, toda vez que você reclamar, você vai pegar essa xuxinha, vai tirar do seu braço, vai colocar no outro braço e você vai falar com você mesmo. Lorenzo, para de reclamar e pensa em algo positivo ao invés de reclamar. Só pensa isso, só pensa isso, tipo, não precisa falar, não precisa colocar da boca pra fora, só no seu pensamento mesmo. E aí, se você reclamar de novo, tira a pulseira, coloca no seu outro braço e pensa. Lorenzo, para de reclamar, pensa em algo positivo, para de reclamar. E continua fazendo isso durante o dia inteiro, né? O meu desafio foi de duas semanas. E com poucos dias fazendo isso, o seu cérebro, ele vai entender que toda vez que você troca a pulseira de braço, ele tá reclamando e que isso é algo negativo. Que ele tem que parar de fazer isso, sabe? Nossa! Ó, isso acabou de vir na minha cabeça porque realmente acabou de acontecer, tá bom? Isso aqui não tava planejado, não fazia parte do, tipo, do vídeo. Mas, na hora que eu sentei aqui, esse barulho de chafariz, eu vou mostrar pra vocês. Ali atrás, ó, tem um chafariz. E esse barulho de chafariz, ele tava me atrapalhando. Tipo assim, na hora que eu vim pra cá, né, procurei um lugar e sentei aqui. Eu fiquei incomodado com esse barulho. Eu ia reclamar, eu ia colocar da boca pra fora. Eu ia falar, tipo, nossa, que barulho chato, eu vou procurar outro lugar. E na hora que eu pensei nisso, eu olhei pra minha pulseira e eu vi que eu ia reclamar. E aí eu falei, não, calma. Não reclama. Você tá fazendo um vídeo sobre isso. Pensa algo positivo. E aí eu pensei, pô, o chafariz, ele tá fazendo um barulho chato? Beleza. Mas tá chato porque depende do seu ponto de vista. Eu pensei em algo positivo. E o chafariz agora tá fazendo um barulho de natureza. Fazendo um barulho natural pro vídeo. Então deixou o vídeo mais natural, num jeito mais verde, com as árvores ao meu redor. Então, por incrível que pareça, esse experimento... Nos primeiros dias tava bem chatinho pra falar a verdade e não tava dando muito certo, não. Porque eu ficava repetindo a mesma frase, tipo, na minha cabeça, toda hora, entre 30 minutos. Tipo, a cada 30 minutos eu reclamava de alguma coisa e eu trocava a pulseira de braço e eu ficava repetindo na minha cabeça. Mas o segredo de qualquer coisa que você quer fazer, de qualquer coisa que você quer ter sucesso, o segredo é a persistência. Então, eu falei, eu não vou desistir, eu não vou parar e eu vou persistir até o final. E como eu disse antes, em cerca de 3 dias eu já comecei a sentir a diferença do experimento. Eu já comecei a sentir que minha cabeça tava mudando. Que eu tava começando a pensar de uma forma diferente. E pra poder substituir esse vício de reclamação que eu acabei criando ao longo da minha vida, eu comecei a agradecer. E pra poder substituir esse vício de reclamação que eu acabei criando ao longo da minha vida, eu comecei a sentir que eu acabei criando ao longo da minha vida. Nossa, que água fria, meu Deus! Mas você vai começar a ver o mundo de outro jeito. Tipo, você vai começar a ver as coisas de uma forma muito melhor, muito mais positiva. Você vai parar de reclamar e você vai começar a agradecer por tudo aquilo que você tem. Tem tanta gente no mundo... Calma, deixa eu ligar o flash que eu acho que já tá ficando de noite. Calma, aí eu acho que melhorou, né? Então, tem tanta gente no mundo que não tem nada. Tipo assim, que não tem comida, não tem um brinquedo, não tem uma casa, não tem uma cama. Tem gente que não tem nem água pra poder beber. E mesmo assim, a gente que tem... Eu tô falando de mim, sabe? Eu que tenho é... Eu acabava reclamando muito ao invés de agradecer por aquilo que eu tinha. Então, esse experimento fez com que eu me tocasse, fez com que eu entendesse que é muito melhor agradecer, muito melhor estar satisfeito, contente com aquilo que a gente tem, do que a gente sempre tá reclamando, sempre tá insatisfeito e sempre procurando algo negativo, sabe? Então, esse experimento fez eu mudar a minha forma de pensar, a minha forma de viver e tá mudando a minha vida. Meu nome é Lorenzo Franco, eu tenho 17 anos e eu desafio você a parar de reclamar. Tchau, tchau.